E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês a Garuzi, beleza? No site da Garuzi você vai encontrar tudo que você precisa pro seu setup Desde mouses, teclados, também headphones, até mousepads, entre outros produtos, tá bom? Mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês exclusivamente os mousepads de Jujutsu Kaisen, cara Que são uns mais lindos do que os outros, tá? O nosso do Satoru já foi encomendado, tá? Pra chegar aí essa semana Assim que chegar eu posto uma fotinha pra vocês lá no nosso Instagram A Garuzi oferece uma variedade aí de opções com diversos personagens aí de Jujutsu Tem o Satoru, tem o Geto, tem o Yuji, entre outros personagens aí pra você adquirir O mousepad é confeccionado com materiais de alta qualidade, beleza? A borracha é super reforçada e também eles são dimensionados aí de uma forma adequada Pra você ter um movimento amplo do seu mouse, tá bom? E pra você adquirir qualquer um desses mousepads ou qualquer outro produto aí Pra melhorar cada vez mais o seu setup É só você acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo Primeiro link, tá bom? Ou também o link que tá fixado aqui nos comentários, tá? Lembrando que se você usar o nosso cupom CAGALZINHOI200, tá? Você vai conseguir 10% de desconto Não só no mousepad, mas também em qualquer outro produto da loja, tá? E pra melhorar ainda mais pra vocês Você fazendo pagamento via Pix Você consegue mais 10% de desconto, tá? E lembrando que o frete é grátis pra todo o Brasil, tá? Então tá esperando o que? Corre e acesse aqui o primeiro link que tá no comentário fixado E já garante aí produtos pra você melhorar cada vez mais o seu setup, beleza? Tamo junto e bora pro... E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir mais um capítulo de Jujutsu Kaisen, meus amigos Os Kuzakabe imitou contra Sukuna, mas... 254, né, gente? Já! Spoiler, será que o Jujutsu vai até uns 300 capítulos? Será? Talvez? Pode ser, né? Seria bom, eu queria até uns 500 mil Maravilha, né? Quanto mais trabalho, melhor, né, meus amigos? Bom, no canal do Tô Nerd, belezinha Semana passada estávamos sem capítulo Ficamos sem capítulo, né? Todo mundo muito triste, então... Que bom que voltou Tamo com um novo canal de vlog também Se puder, passa lá pra dar aquela moralzinha pra gente, tá? As lives estão acontecendo às 7h30 da noite, tá bom, gente? Verdade Bora pro vídeo, então Bora! Meu Deus do céu! Acaba de sair os vazamentos de Jujutsu Kaisen 254 E olha, me surpreendeu totalmente, galera Nessa vez que eu vou ter que derrota não, vem Será que eu vou ter que derrotar o seu? Eu vou ter que derrotar o seu Fala, galera, beleza? Tô Nerd na ilha pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen Hoje, trazendo os vazamentos do capítulo 254 E olha, eu queimei a língua Queimei a língua com o Kusakabe E no fim do capítulo, uma surpresa agradável Acaba aparecendo pra gente no campo de batalha Então já larga like, se inscreve E ativa o sininho das notificações Pra dar aquela moral pro canal Tô Nerd nos vídeos de Jujutsu Kaisen Ó, desde as 3 da manhã, esperando os vazamentos Pra fazer esse vídeo pra vocês Fresquinho, fresquinho Saindo direto do forno Então, pô Dá uma moral pro seu amigo Tô Nerd Se inscreve agora E se você já é inscrito Confere se tá inscrito ainda Porque o YouTube tá tirando a inscrição da galera Não é brincadeira, tá bom? E agora, sem mais enrolação Bora saber Tudo que rolou de vazamento de Jujutsu Kaisen 254 Galera, só um pedido de desculpas Aqui no início do vídeo, tá? Aquele vídeo da semana passada Que eu peguei lá Os vazamentos do Reddit Que eu já tinha avisado Que eu não sabia se ia acontecer Se era um vazamento confiável, tá? Eu só trouxe pra vocês mesmo Pra gente bater um papo Mas realmente se confirmaram Mentirosos, tá? Tem que pegar esse cara Pegar esse cara na casa dele Que negócio é isso? Fazendo coisa errada Mentira, hein? Que negócio feio Massas é o que? Somos seres humanos E estamos propensos a cair Nessas franquinhas Ah, mas eu acho que É visual, né? Agora é que Saiu fresquinho, fresquinho Eu trouxe pra vocês, certo? O capítulo começa com o Kuzakabe Invocando o novo domínio simples De estilo da sombra Desenho da espada da lua da noite O Sukuna reconhece essa habilidade Lá da era Reiã Mas se pergunta Por que Kuzakabe Está usando essa técnica Contra ele Que pode enviar cortes voando Não faz sentido Ele não vai conseguir Defender os cortes Do Sukuna com essa habilidade Mas isso serviu Pra que o Sukuna Se interessasse no Kuzakabe Porque ele tá vendo Que o cara tem conhecimentos Lá da era que ele era o bichão, né? Fala sério E então temos uma mensagem Do narrador Dizendo o seguinte O domínio simples Pode ser usado Contra expansões de domínio Para eliminar o efeito De acerto garantido Mas não neutraliza A técnica amaldiçoada em si Mas deixando isso de lado Mesmo sendo simples Ainda é um domínio O Sukuna então Manda uma rajada Uma saída e vara de cortes Pra cima do Kuzakabe Que consegue com a sua katana Afastar, desviar Os cortes de Sukuna E o Kuzakabe pensa o seguinte Dentro deste domínio Minha produção de energia amaldiçoada É amplificada E a técnica de Sukuna Fica mais fraca Uuuuh Rapaz do céu Será? Será que o nosso mestre Kuzakabe Vai passar o serol do Sukuna? Olha a cara dele aqui de quem Será? Tá com poucas ideias Mas o narrador explica Como o Kuzakabe Conseguiu desviar Esses cortes do Sukuna Ele diz o seguinte Kuzakabe Pode adicionar Um sistema totalmente automático Que o torna capaz De atacar Tudo que entra Em seu domínio Até Sukuna Elogia Kuzakabe Dizendo que Seus reflexos Não são ruins E essa habilidade É bem parecida Com o domínio simples Da pétala decadente Lá dos três grandes clãs Que ataca Tudo que entra Dentro daquele domínio Lembra? Que o Naobito Usou isso? Mas é um estilo diferente Adaptado pelo Kuzakabe Pelo que parece Ou mais antigo Que a flor da pétala decadente Mas não tem que fazer Rei das maldições É rei das maldições Mesmo o Kuzakabe Ele se gabando De conseguir Com a sua técnica Sobreviver Aos golpes letais Do Sukuna Lendo seus movimentos O Sukuna Manda outra Saraivada De cortes Para cima Do Kuzakabe E dessa vez Ele manda Em formas circulares E esses ataques Dificultam A vida do Kuzakabe Pegando ele ali De raspão Em vários pontos Enquanto o Sukuna Cruza os seus braços Se dá risada Da cara do Shaman Olha isso Qual a cara De debojado o Sukuna Meu Deus do céu Então a cena corta Para um flashback Onde nós vemos Mais uma vez Aquela espécie De entrevista Que fizeram Com o Nanami Meimei E Satoru Gojo A respeito do Kuzakabe O Nanami Chama o Kuzakabe De espadachim Especialista Com grande variedade De técnicas Isso deu para perceber A Meimei Diz que o Kuzakabe É um homem útil Que pode se dedicar A qualquer situação E o Satoru Gojo Elogia o Kuzakabe Por ter o trunfo Do domínio simples O Gojo Diz que muitos iniciantes Precisam criar votos Vinculativos Para formar O domínio simples Já Kuzakabe Pode estabelecer Um domínio simples Sem quaisquer Votos vinculativos E seu alcance efetivo É enorme O que o Satoru Gojo Quis dizer com isso Hein galera A cena volta Para a luta A gente vê o Kuzakabe Sentindo que Sukuna Está prestes A expandir O alvo Da sua técnica Para lançar O corte Que corta mundos E ele então Imediatamente Expande o alcance Do seu domínio simples E isso Surpreende Até Sukuna Ele consegue Prender o Sukuna Dentro da barreira Do seu domínio simples Galera E nós temos Então ali Um pedacinho Um quadrinho Dando o fechamento Do flashback Onde nós vemos A Mei Mei Dizendo que geralmente Quando alguém tem Essa técnica de espada Do Kuzakabe Eles atraem Seus oponentes Para perto Porque eles tem Vantagem de perto Mas Kuzakabe Estende o alcance De seu domínio E coloca o oponente Dentro do alcance E ele pode Atacar Quem entrar No seu domínio Automaticamente E ela completa Dizendo o seguinte Ele é o tipo De feiticeiro Jujutsu Que eu gostaria De trazer Para uma ilha Deserta O Kuzakabe Taca a bola Lá em cima Hein Rapaz Mei Mei Dando assim Jogando Para o Kuzakabe Está bem na cita Nós vemos então Kuzakabe Desaparecendo Donde ele estava Indo para cima De Sukuna Contudo Ele dá uma Saraivada De cortes Em cima do Sukuna E sim Surpreendentemente Ele acerta O Sukuna E corta ele Em várias partes Em várias partes Mas todos os cortes São superficiais Galera Mas isso já é Uma grande liga Para um xamã Igual o Kuzakabe E mais uma vez Temos um trechinho No flashback Agora de Nanami Dizendo que não conhece Ninguém Que consiga bloquear Tudo isso De corte Que o Kuzakabe Dá Quando ele lança Esse ataque De barragem Mas que também Ele conhece alguém Que nem precisaria Desviar Que é no caso Satoru Goji Que tem o Mugen Mas então galera Na próxima página A gente vê Que depois Dessa saraivada De cortes Do Kuzakabe A kataná dele Quebra Bem ali Pertinho Do guarda-mão O Sukuna Dá uma risadinha Mas o Kuzakabe Meu filho Não desiste Da luta não Ele pega o jalecão Dele E joga na cara Do Sukuna E desce O cacete Do reino Das maldições É chute É voadora Porrada Matapão E ele dá Uma bica Que joga A Sukuna Para longe Galera Isso que todo mundo Já tem que fazer Isso me surpreendeu Kuzakabe Então não perde tempo Persegue Sukuna E vai trocando golpes Com o rei das maldições Mas galera Vocês estão Reaprando uma coisa aqui O Sukuna Não está se defendendo Ele levou os cortes De peito aberto Ele está levando Os golpes Do Kuzakabe De peito aberto Ele não está se defendendo Dos golpes Do Kuzakabe Ele está só levando Os golpes E dando risada Da cara Ele está mesmo assim Se divertindo Deixando o Kuzakabe Bater nele à vontade É o que parece Pelo menos O Kuzakabe Então se pergunta O porquê Que ele está se esforçando Tanto Ele deveria sair Evasado dali Mas então Ele lembra Demaza Mishiaga Segurando ali O seu sobrinho Taqueiro Com o qual Ele pegou a alma Que o menino tinha morrido E fundiu lá A um dos bonecos Que Trazendo de volta A alegria Da irmã do Kuzakabe E ele então Tem essa dívida Com o Masa Mishiaga E ele se sente Então na obrigação De lutar Porque até mesmo Os alunos dele Deram tudo de si Na batalha Então ele como professor Também tem que fazer Por onde É o que o Masa Mishiaga Gostaria de presenciar É o que o Masa Mishiaga Gostaria de estar junto Ali Neste momento A gente vê mais um pedacinho Então da entrevista Com o Gojo Na Nami Meimei E todos eles dizem o seguinte Que a razão pela qual Recomendaram O Kuzakabe Como o Fendiceiro de Grau 1 Mais forte É porque ele É super gentil Galera A gente vê então O Kuzakabe Naquela posição Assim do Satoru Goji De honrado Assim lá no Jujutsu Kaisen Na luta dele Contra o Toji Dizendo pra si mesmo Que tem que parar De pensar em bobagens E focar completamente Na luta Ele se coloca Mais uma vez Na posição ali Do domínio simples E então Ele faz o impensável Cara Lembra daquela técnica Do Ogizenin Quando ele lutou Com a Maki Que a Maki Cortou a Katana dele E ele então Formou com energia Amaldiçoada O restante da Katana E cortou as triplas da Maki Exatamente O Kuzakabe Usa a mesma habilidade E ataca Sukuna Com tudo Galera Olha essa cena Meu Deus O Kuzakabe Realmente é muito experiente Galera Mas não adianta Tudo que é bom Em Jujutsu Kaisen Dura muito pouco Na próxima página A gente vê que o Sukuna Segurou com dois dedos Dois dedos Essa estocada Do Kuzakabe E dando risada Da cara do Xamã Ele diz o seguinte Você mirou no meu coração Onde já estou machucado Hein? É dolorosamente óbvio Nossa Caraca Tá tirando o O Kuzakabe Não dá Não dá Não dá E então quando vira a página BAM Sim A gente vê o Kuzakabe Com um corte em X No peito Que não sei se varou Não varou Ele aqui Se dividiu Não dividiu Mas ele está caído Vencido No campo de batalha Não sei se está morto Não sei se está E aí Que vai ser o próximo Né Sukuna Ui 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 aparece ali Contudo não vemos Sukuna Na cena Nessa página Ui Ui aparece Para salvar Resgatar o Kuzakabe Mas então Rapaz do céu Uma sombra Você ouviu uma sombra Nessa linha Meu Deus Meu Deus Que negócio louco é esse Meu Deus O Sukuna brota Atrás do Ui Ui Dizendo que ele já está Começando a incomodar E então ele lança os cortes Para matar o moleque De uma vez por todas Mas tu O que que aparece Aparece o Miguel Galera Salva o Ui Ui da morte Certa nas mãos O Sukuna O Sukuna Olha para o Miguel Fala Ô meu amigo Você não é daqui não Né cara Não te conheço não E o Miguel fala Pô cara Você não me conhece Eu sou um cara Que lutou com o mais forte De todos os tempos Você não tá ligado Quem eu sou Olha que minha Minha aparência jovial E bonita Tá de brincadeira A minha careca reluzente Você não se lembra E então E então é anunciado Que agora Os xamãs do exterior Estão entrando No campo de batalha Meu Deus Vai ter que vir Xamã do mundo todo Será que é como podia Jujutsu de Hokkaido Vai estar no campo de batalha Vai estar no campo de batalha Vem para Cacetar o Sukuna Na porrada Não sei galera Não sei o que esperar No próximo capítulo Nunca imaginaria Em ver o Miguel Aqui Tentando enfrentar O Sukuna Foi uma surpresa Agradável Porque o Sukuna Ia passar o Serol No Ui Ui Né Nosso querido Jovemzinho Do Jujutsu Kaisen Então a fúria da Meme Ia se libertar Na verdade Mas parece que não foi Dessa vez O Miguel Se pega também Aquele gordo Segura a marca no chão Estão chegando Para a batalha Pode falar O que eu achei Lendo esse capítulo Primeiro O Sukuna parou De curar o seu corpo O que dá indícios Para a gente Que ele está focando Toda a sua energia reversa Que ele restaurou Com o Black Flash Que ele deu na máquina No capítulo passado Ele está focando Essa energia reversa No seu cérebro E nos seus órgãos internos Para que assim Ele possa lançar A sua tão sonhada Expansão de domínio E finalizar Todo mundo Ali no Japão De uma vez só Ele está na barreira Expansão de domínio E aí sucessivamente Assim por diante Certo? Então eu creio Que ele está focando Internamente E não está mais ligando Para o corpo Do lado de fora Segundo Ele praticamente Deixou o Kuzakabe Bater nele O quanto ele aguentou Para brincar Para tirar onda Da cara do Kuzakabe Esse capítulo inteiro E eu como eu disse Não achei que seria diferente O Kuzakabe Cara Não ia dar conta Do Sukuna nunca mesmo Ele mostrou Os seus valores Mostrou Que é um cara Muito experiente Conhece muitas habilidades É muito versátil Como o próprio Nanami disse Mas não é o suficiente Para deitar O rei das maldições Se fosse Pelo amor de Deus Eu ia rasgar O mangá do Jutukai Está de brincadeira Do nada E é lógico Que cara Não tem o que fazer Pode juntar Pode juntar O cara Da teta de coração Meu Não tem pessoa Suficiente A altura do Sukuna Para parar agora Pode juntar Todos os xamãs Que estão no campo De batalha Que já caíram E vir tudo para cima Que vão morrer Todos eles Não tem O que fazer O Sukuna Está imparável O que mais uma vez Está levando em direção A essa teoria Que se eu fosse você Eu assistia logo após Esse vídeo Que está de explodir a cabeça E aqui está a resposta De como Sukuna Será derrotada E não vai ser Por nenhum xamã Bonzinho não Pode acreditar em mim Mas diz você Gostou do capítulo Gostou desses vazamentos Vai assistir o vídeo Do capítulo oficial No domingo Ou na segunda-feira Aqui comigo no canal Então já larga Like Se inscreve E ativa O sininho Das notificações Porque essa é a única forma De você ser avisado Pelo Lutruba Quando o vídeo Oficial Sai aqui no canal Então você vem E fica sabendo Tudo o que rolou Todas as nuances Os detalhes Numa análise Muito completa Que eu trago sempre Para vocês Aqui no canal Beleza galera? Vou deixar dois vídeos Até na final Estou muito top Vale a pena assistir E é isso Esse é o fim do vídeo Obrigado por permanecer Até aqui E valeu Top Sensacional meus amigos Agora está aberta As apostas Para fazer uma rifa E aí Quem quiser comprar A rifa De quem vai derrotar O Sukuna Já pode fazer suas apostas Porque cara Não tem Eu também acho Concordo com o Tonero Mas pelo menos O Kuzakabe Durou mais do que o Rajini Acho que ele Teve mais feitos Do que o Rajini Ao meu ver Você acha? Eu acho Ele ainda conseguiu Tentar Nossa no começo Eu pensei Para ele Agora Pelo menos Ele vai solar Até o final Do episódio Mas daqui a pouco O episódio Começou assim Desde daqui a pouco O Sukuna Desde daqui a pouco Desde daqui a pouco Não faria sentido Ele ficar vivo Feito seres mais fortes Mais habilidosos Do que ele Eu não estou tirando O mérito dele Porque o cara também Era habilidoso Tudo mais Mostra aquele flashback Ali do Nanami Satoru E a Meimei Elogiando ele E tudo mais Mas mano Com o Sukuna Não dá Acho que é uns capítulos Para preencher Um pouco a história Até voltar para o hype De novo Principal Eu acho que vai ser O que vai ter no final Sabe o que pode Pode falar Pode falar O que certo Eu acho que talvez Se o Itadori Conseguir tirar a alma Do Megumi De dentro do Sukuna E eles recuperarem O Mahoraga Talvez O Mahoraga Como ele já é adaptado Aos cortes do Sukuna Ele consiga Derrotar o Sukuna Com os próprios cortes Imagina só Seria o feitiço Voltando contra o feitiço Serio Seria top Mas Não sei Tudo é possível Ele também já lutou Com o Mahoraga Antes Na segunda temporada De Jujutsu A gente viu Eles se enfrentarem E o Sukuna Saiu na vantagem Porém Tudo é possível Entretanto Mahoraga Ao longo desse tempo Foi adquirindo Novas habilidades Mas tudo é possível Em Jujutsu E como o próprio Tonardi falou Tudo que é bom Em Jujutsu Dura pouquíssimo Dura pouco E eu acho Que vai ser o seguinte Vai juntar todo mundo Daí vão regaçar o Sukuna Da oitador E vai estar mais forte E ele que vai solar ele Que ele é o protagonista Eu acho que vai ser isso Bom Faz sentido Depois a gente volta Nesse vídeo aqui Vamos ver quem acertou Deixa a sugestão De vocês aí Como vai ser Afinal Quem vai derrotar Sukuna vai ser derrotado Ou não Uma teoria muito forte Também É o mal prevalecer Em Jujutsu Também Com certeza Isso seria Nossa Totalmente diferente De tudo que a gente Tem visto De diversas obras Porque é muito raro Mal prevalecer Ia ser diferente Ia ser bem diferente Imagina se ele lança Essa expansão de domínio Derrota todo mundo De uma vez E é isso Eu sou o rei Ninguém me deita E pronto Acabou Ia ser foda também Ia ser foda Mas é isso Eu acho que ainda Vai até uns 300 capítulos Acho que tem muito Pela frente O Jujutsu Tá longe de acabar E seguimos aí Nessa saga frenética De derrotar o Sukuna Verdade E continua a mesma coisa Né gente O mesmo roteiro enrolado Vem alguém Briga um pouquinho Com o Sukuna Morre Ou também Pode ser que tipo assim A morte do Sukuna Seja uma derrota Inesperada Que ninguém tá esperando E aí tá Os mesmos acontecimentos Pra quando vir Também são Um bum né Parar Assim como parou A morte do nosso Queridíssimo Satoru Bojo É isso Eu espero que vocês tenham gostado Nos vemos então No próximo vídeo